Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para a apresentação do programa Avançar na Segurança. Como os senhores sabem, o programa Avançar se divide em três eixos. O eixo do crescimento, o avançar para as pessoas e o avançar na sustentabilidade. O programa Avançar na Segurança, que o governador daqui a pouco irá apresentar aos senhores, faz parte do eixo Avançar para as Pessoas. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul vem conquistando resultados expressivos na área de segurança com recordes sucessivos de queda nos principais indicadores de criminalidade. Com o lançamento do RS Seguro em 2019, as ações de combate ao crime foram potencializadas, melhorando ainda mais os resultados. A partir do RS Seguro, foram obtidas as menores taxas de homicídio por 100 mil habitantes da década, com redução histórica em latrocínios, além de o número de roubos de veículos ter alcançado o menor nível desde que se iniciou a contagem de crimes no Rio Grande do Sul. Agora, chegou o momento de dar mais um passo com o Avançar na Segurança. Trabalhar pela segurança pública é trabalhar pela vida. Por isso, o governo do Estado escolheu este espaço a céu aberto, às margens do Guaíba, um local também dedicado à valorização da qualidade de vida, para apresentar mais este esforço de investimento e aparelhamento das instituições de segurança pública. Desde já, nós gostaríamos de agradecer a participação da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e a participação do IGP, assim como a banda de música da Brigada Militar. Gostaria de convidar para subir ao palco o senhor governador do Estado, Eduardo Leite, e o senhor vice-governador e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior. Imediato, eu passo a palavra ao senhor governador do Estado, Eduardo Leite, para fazer a apresentação do programa Avançar na Segurança. Muito bem. Quero cumprimentar nosso vice-governador, delegado Ranolfo, nosso secretário de Segurança Pública, que está fazendo um trabalho excepcional na coordenação de um programa estruturante da Segurança Pública no Estado, que está entregando resultados expressivos de redução de criminalidade, que a gente vai falar logo em seguida. Saudar todos os secretários de Estado que estão aqui conosco, nossa equipe de governo aqui mobilizada. Saudar os deputados estaduais, Aloysio Clasman, Carlos Burigo, Dirceu Franciscon, que estão aqui conosco. E, em nome deles, toda a Assembleia Legislativa do Estado, que é protagonista nesse processo. Se o Estado consegue fazer investimentos, se a gente vira o jogo de um Estado que estava lá há dois anos, sem conseguir pagar salário dos servidores, sem conseguir pagar sequer os compromissos básicos na área da saúde, por exemplo, com atrasos de pagamentos a hospitais, a municípios, e passamos a ser um Estado que, além de cumprir os seus compromissos, avança na direção de fazer investimentos bilionários nas diversas frentes e, além disso, promove a redução de impostos, como a gente está avançando na redução dos impostos, é porque houve coragem da Assembleia Legislativa de bancar uma agenda que, muitas vezes, não é simpática, mas que era necessária para que o Estado pudesse vencer os seus desafios, superar as suas dificuldades e conseguir, assim, ter as contas em dia e avançar na direção de investimentos. Nós agradecemos muito aos nossos deputados e peço uma salva de palmas a eles, por favor. Quero saudar o representante da FAMURS, Marcos Rogério dos Santos, em nome de quem saúdo a todos os prefeitos, os vice-prefeitos que nos acompanham na manhã de hoje, os representantes dos institutos e empresas parceiras do PSEG, que estão aqui conosco, o Programa de Incentivo à Segurança do Estado, que tem a parceria do setor privado, os secretários municipais da Segurança Pública, os servidores das Secretarias de Segurança, os representantes da imprensa, senhoras e senhores, vou pedir aqui uma ajuda, e, Ranolfo, levanta, vem junto comigo para apresentar o que a gente tem pela frente nos investimentos da área da segurança, que eu insisto, destaco aqui a vocês. O Rio Grande do Sul já reduziu, até aqui, até aqui, mais de 30% ao longo dos dois anos últimos aí, os homicídios, já reduzimos em mais de 50% os roubos de veículos, já tivemos uma redução de mais de 70% nos roubos a banco, e isso é fruto de uma ação coordenada e de um avanço determinante no processo de integração das nossas forças de segurança, através de uma governança bem definida das nossas forças de segurança, com reuniões no nível local, regional, estadual, análise de indicadores, foco no território, que o RS Seguro promove, mas toda essa dinâmica de governança promove a aproximação e pelos relatos que a gente recebe dos nossos dirigentes que trabalham na área da segurança pública, nas forças de segurança, um processo de integração, talvez nunca antes visto, nessa intensidade, sempre houve disposição de integração nas forças, mas uma dinâmica de governança bem estruturada dá o suporte para que essa integração aconteça, de fato. Então, agradeço aqui aos nossos dirigentes das nossas forças de segurança, da Brigada Militar, Coronel Santa Rosa, Bonfante, Coronel Bonfante, do nosso Corpo de Bombeiros Militar, também a Heloísa Helena, Perita, Heloísa Helena, que é a nossa dirigente do Instituto Geral de Perícias, a Nadine Anflor, delegada, chefe da Polícia Civil do Estado, agradecer o nosso Detran, e também aos nossos agentes penitenciários da SUSEP, que hoje tem uma secretaria própria, mas, neste caso, toda essa integração promovida e a dedicação dos nossos servidores da segurança pública é que é determinante. Por isso, assim como eu pedi uma salva de palmas aos nossos deputados, eu vou pedir também uma salva de palmas aos nossos policiais, peritos, brigadianos, a todos aqueles que... aos bombeiros, todos os que se envolvem, fazem na ponta, no dia a dia, esse trabalho da segurança pública. Nós temos muito orgulho de ter forças de segurança muito respeitadas, que trabalham com qualidade, com capacidade aqui no nosso Estado. Não é, Ranulfo? Estou aí, governador. Primeiramente, um bom dia também. Quero saudar o governador Eduardo Leite, saudar todas as pessoas que já foram nominadas pelo governador, e especialmente as nossas vinculadas que têm feito a diferença na segurança pública. Esse breve relato que tu fizeste aí, Eduardo, muito bem demonstra isso. Quero também, governador, já nesse primeiro momento, agradecer a confiança que tens depositado aí em mim, essa parceria, lealdade e até a autonomia que nós temos aí na área de segurança pública e temos colhido esses bons frutos e a cada momento avançamos mais nesta questão na redução dos indicadores de criminalidade. Eu quero ainda registrar, governador, aos meus colegas operadores de segurança pública, todos sabem a minha origem como policial, como operador de segurança pública, eu imaginava, governador, que talvez eu pudesse ir para casa e não passar por um momento igual a este. este momento é um momento ímpar para a segurança pública do nosso Estado. Como disse, jamais imaginaria que o governo pudesse ter condições fiscais de fazer o investimento que nós vamos apresentar à sociedade gaúcha na manhã deste belo dia, na manhã dessa bela quinta-feira. Então, esses seriam os registros iniciais, Eduardo. Obrigado, Ranolf. Quero mandar um beijo para os manifestantes que estão lá, um abraço carinhoso para eles também, porque se não tivesse ninguém manifestando contra, não seria, certamente, um governo que está enfrentando interesses, enfrentando dificuldades, enfrentando problemas. Então, a manifestação contra só legitima o que a gente está fazendo aqui. A gente teve que enfrentar, teve que desagradar para chegar até aqui. Um governo que quisesse agradar todo mundo ia continuar empurrando os problemas com a barriga aqui no nosso Estado e a gente possivelmente ia estar falando aqui não de investimento, a gente já está reunido para falar de como colocar salário em dia, de como buscar dinheiro para fazer investimentos, como enfrentar uma violência que estivesse crescente. Não, a gente está falando de um Estado que paga os compromissos, que honra os seus compromissos e que faz investimentos. Isso é bastante importante. Mas vamos ao que interessa, que é, depois de já termos anunciado um bilhão e trezentos milhões de reais de investimentos nas estradas do Rio Grande do Sul, um bilhão e duzentos milhões de reais na educação, na nossa estrutura da educação, quase cem milhões de reais lá na cultura, mais de cem milhões de reais na inovação, cerca de trezentos milhões de reais também na saúde do nosso Estado. Nós vamos chegando a mais de três bilhões e vamos ultrapassar no avançar os quatro bilhões de reais de investimentos. Isso é super importante de ser destacado. Como eu falei, um Estado que lutava para pagar as contas do mês e que agora avança na direção de investimentos aqui do Rio Grande do Sul. Vamos ver se a tecnologia aqui nos ajuda. Está ligado? Então, eu vou dizendo, pode passar, vamos na velha técnica aqui. Pode passar, por favor? O avançar é a estruturação do nosso plano de investimentos no Estado. Depois de, como eu disse, lutarmos para resolver os problemas das contas do mês, a gente tem que estruturar, especialmente porque a gente tem receitas extraordinárias das privatizações, para que isso, esses investimentos aconteçam de forma estruturada, para que a gente consiga superar o atraso dos investimentos aqui no Rio Grande do Sul. A gente avança no crescimento com diversos investimentos que eu já citei aqui, que é avançar com sustentabilidade, que é avançar para as pessoas com segurança também. E por isso que, dentro do RS Seguro, não é, Ranolfo? A gente tem um processo de governança, planejamento, estruturado, com o combate ao crime, as frentes de trabalho com o combate ao crime, as políticas sociais de prevenção, a qualificação do atendimento para o cidadão e também o eixo prisional, que nós vamos anunciar nas próximas semanas. Estamos fechando todo o pacote de investimentos do sistema prisional e, em breve, também, a gente vai anunciar um investimento histórico no sistema prisional, que faz parte dessa estratégia de segurança pública. Tanto quanto na saúde, você tem que trabalhar para prevenir, se não preveniu, tem que remediar, e, se não conseguiu remediar a tempo, tem que reabilitar um problema de saúde, na segurança pública, se previne, se trata e se reabilita também diante das dificuldades que a gente tem. É por isso que entra o sistema prisional aqui como fundamental na compreensão de uma sociedade que se quer mais segura. E o Ranolfo fala muito dos três is, né, Ranolfo? Integração, inteligência e investimento. Fundamental, governador, nossos três is, os três pilares do RS Seguro, integração, inteligência e investimento. Não tem como pensar em fazer segurança pública sem essa integração. E as nossas vinculadas à segurança têm demonstrado isso cada vez, intensificando mais esse primeiro I do nosso RS Seguro. A segunda premissa da inteligência é também fundamental, o mapeamento das ocorrências, georreferenciamento, enfim, é a forma que nós temos trabalhado e que tem nos dado guarida a esses avanços na redução dos indicadores de criminalidade. E, por fim, o investimento qualificado. E o investimento qualificado, governador, ele dialoga diretamente com esse momento que nós aqui estamos publicizando o avançar na segurança pública. E aqui, governador, eu faço questão ainda no terceiro I do investimento para chamar a atenção de todos, uma decisão nossa, uma decisão do nosso governo desde julho do ano passado, desde julho de 2020, que o Estado do Rio Grande do Sul não adquire mais viaturas para as polícias que não sejam blindadas, que não sejam semi-blindadas. É uma forma que nós entendemos de proteger mais aqueles que protegem a sociedade gaúcha. Então, esse investimento, e é importante dizer, isso tem um custo 30%, 35%, até 40% a mais do valor de uma viatura em razão da blindagem. Mas é uma das formas de nós proporcionarmos mais segurança àqueles que proporcionam segurança à sociedade gaúcha. Essas viaturas que a gente está vendo aqui ao nosso redor estão dentro desse conceito, são mais de 100 viaturas aqui, Ranul. Governador, aqui nós temos 103 viaturas, essas 103 viaturas, parte delas são recursos do PSEG, o PSEG tem a sua origem lá naquela lei da compensação, o ente privado, o empresário pode compensar até 5% do que ele deveria recolher de ICMS apontando projetos de segurança pública. Então, uma parcela significativa dessas viaturas, como disse, tem a sua origem no PSEG. Uma outra parcela vem de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Temos ainda recursos do Estado e, por fim, 22 das viaturas que estão sendo entregues hoje, já é a primeira entrega do avançar que nós estamos divulgando na manhã dessa quinta-feira. Volto aqui, porque aqui está o investimento que a gente anuncia hoje, 280 milhões de reais que serão investidos até o final do ano que vem. E aqui a gente está falando apenas de recursos do Tesouro do Estado, o que significa um investimento que é o dobro do que o Estado investiu no total nos últimos 13 anos. É o dobro do que o Estado conseguiu investir ao longo de 2007 até 2020 com os seus próprios recursos. Então, é um investimento muito expressivo porque, além desse investimento, ainda tem os investimentos de PSEG, Fundo Nacional, a gente está falando aqui apenas do recurso do Tesouro do Estado. É, o governador aqui é importante, isso que tu estás falando é importante, esses 280,3 é investimento extraordinário, é do avançar. Recursos do Estado nós temos ainda previstos para este ano 107 milhões que são investimentos ordinários, por assim dizer. Então, esse valor é somente do avançar. Se nós formos somar os recursos do Tesouro do Estado, nós vamos passar aí dos 400 milhões com certeza. E a gente organiza esse investimento da seguinte forma, 24 milhões de reais são da própria estrutura da segurança pública como secretaria, aquilo que atende a toda a política de segurança, independentemente da força a qual esteja vinculada. A Brigada Militar tem aqui 116, quase 117 milhões de reais, no Corpo de Bombeiros Militar 38 milhões, na Polícia Civil são 86 milhões, e no Instituto Geral de Perícias 15 milhões de reais que a gente vai detalhar aqui. Na Secretaria de Segurança Pública os 24 milhões se dividem em tecnologia, modernização da radiocomunicação e veículos para a Secretaria de Segurança Pública. Então, quando eu estou falando aqui, segurança pública é a secretaria e depois a gente vai detalhar ainda os investimentos que vêm nas forças de segurança. monitoramento do agressor no Comitê em Frente Mulher, 4 milhões de reais. Quer detalhar aqui, Ramon? Aqui, governador, é importante, nós temos um Comitê Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, unindo aí todos os poderes, unindo a sociedade civil organizada, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, todos os atores aí. esse é uma inovação desse monitoramento do agressor, ou seja, é a tecnologia aplicada no sentido de proteger cada vez mais a mulher. Então, sem dúvida alguma, importante esse investimento. Ele conta aqui como se fosse da Secretaria de Segurança, mas, em realidade, ele aproveita as vinculadas como um todo. O sistema GSEG é da gestão estratégica e segurança. a gente estruturou a política de segurança para trabalhar como a gente acredita em política pública com base em evidências, com monitoramento e ação estratégica em cima das informações. Por exemplo, a gente identifica que no Estado do Rio Grande do Sul, com 497 municípios, 23 municípios respondem por 90% dos roubos de veículos e 70% dos homicídios. Então, é onde a gente tem uma visão ainda mais apurada e detalhada da criminalidade e trabalhamos com base em evidências acompanhando os dados e as informações e um sistema informatizado está em processo de implantação, recebe esse investimento de R$ 2,5 milhões para que a gente possa trabalhar com a visão da estatística, o crime no território, as faixas de horários, onde que eles acontecem, o cruzamento das informações para que a gente possa ter o emprego das forças de segurança de forma inteligente, qualificada, melhorando a performance dos nossos efetivos no território. Cercamento eletrônico e vídeo monitoramento com reconhecimento de placas e facial, análise de vídeo forense, nós demandamos aqui que dentro desses municípios que compõem o RS Seguro nós pudéssemos promover então um investimento que traga todos para o mesmo nível de tecnologia com o cercamento eletrônico com câmeras com sistema informatizado que não basta colocar câmera a câmera sem ter software sem ter sistema para reconhecimento monitoramento das placas deputado Beto Fantinel deputado Marcos Vinicius que eu já vi aqui também estão conosco é como deputado Neri também estou vendo aqui é como botar a filmar um formigueiro eu digo se não tiver sistema que ajude a fazer reconhecimento e situações a tecnologia vem avançando nisso para detectar até movimentos que sejam suspeitos e destacar e chamar atenção para quem monitora de que ali está acontecendo algo que mereça atenção então não apenas instalação dos equipamentos o hardware mas também o software que é o sistema que dá a condição para melhor usabilidade disso então isso aqui a gente vai fazer esse processo de implantação nas cidades trazendo os sistemas de monitoramento todos para o mesmo nível nessas cidades do RS seguro e equipamentos para a Secretaria de Segurança 300 câmeras corporais para dar início a um processo de implantação da câmera corporal nos policiais também para justamente ter o acompanhamento da abordagem o poder de polícia que o Estado cumpre ele evidentemente tem que acontecer dentro das regras e até como defesa do próprio policial para ter o registro da sua forma de abordagem e eventuais questionamentos da conduta estarem registrados inclusive em proteção ao policial recebem mais uma parte desse investimento Ranolfo quer acoplar alguma coisa? É importante aqui a respeito das câmeras corporais Eduardo é salientar que isso é uma tendência mundial e na qual nós estamos a partir de hoje nos associando a essa tendência mundial isso visa proteger a ação do policial também conforme foi dito é por ti nós fizemos uma missão que visitou outros dois estados da Federação Brasileira para ver como é que estava funcionando nesses outros estados então nós queremos a partir do avançar começar a implantar as câmeras corporais tanto na Brigada Militar quanto na nossa Polícia Civil lembra de botar no investimento um passador de slides também boa boa tecnologia modernização da rádio comunicação 1 milhão e 400 mil novos rádios portáteis móveis e fixos repetidoras também tem um investimento aqui com recursos que se somam a um recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública é exatamente isso aí também é outro avanço é centralizado como diz na Secretaria de Segurança Pública no Departamento de Comando e Controle integrado o DCCI que a partir da semana que vem governador é mais uma novidade já começa a funcionar nas novas instalações da Secretaria lá na Zona Sul do Estado no CT onde funcionava o Centro de Treinamento da Procede a partir da semana que vem devemos estar com toda a Secretaria de Segurança já reagrupada nesse novo local mais 2 milhões e 300 mil para viaturas que atendem a Secretaria de Segurança Pública e que dá apoio para as forças de segurança são recursos importantes aqui que estão sendo usados para aquisição dessas viaturas na Brigada Militar deixa eu ver se não ficou nada para trás aqui está certo são 117 milhões de reais 74 milhões de reais em veículos viaturas obras receberão 13 milhões de reais e tecnologia outros 30 milhões de reais na parte de veículos nós temos a aquisição de um avião monomotor são 20 milhões de reais na aquisição de um avião para o atendimento as necessidades da segurança pública especialmente o estado do Rio Grande do Sul possui hoje apenas uma aeronave que atende as diversas necessidades desde órgãos necessários para transplante a própria distribuição das vacinas é a mesma aeronave que é usada nas necessidades eventuais de deslocamento do governador e portanto eventualmente por exemplo agora mesmo uma aeronave está no seu momento de manutenção por 30 dias o estado fica desprovido desta aeronave então nós vamos fazer a aquisição de um avião que é monomotor que é um Cessna Grand Caravan ou semelhante para atender as necessidades da segurança pública também deslocamentos necessários excepcionais e efetivos um caminhão tanque para abastecimento da aviação cinco ônibus diesel para os batalhões de choque então nós criamos no nosso governo três batalhões de choque dobramos o número de batalhões de choque criando um batalhão de choque em Pelotas um em Caxias do Sul e outro em Uruguaiana e a gente vai prover todos esses batalhões com ônibus para os deslocamentos dos seus efetivos e 221 viaturas sendo 105 Corolla sedã 20 caminhonetes SW4 70 picapes Hilux e 26 SUVs Duster totalizando esses 74 milhões de reais aqui na Brigada Militar é aqui governador eu gostaria de fazer duas observações que eu tenho como importantes uma que o senhor já iniciou fazendo que é a questão do avião monomotor esse avião tem a missão de segurança pública mas ele é uma aeronave multimissão é um avião que inclusive servirá como UTI aeromédica é uma aeronave que tem características diferentes ela tem condições de transportar até duas toneladas de carga e aí o senhor já lembrou durante a pandemia as nossas aeronaves da segurança pública tanto da Brigada quanto da Polícia Civil foram fundamentais na distribuição de vacinas e também essa aeronave ela tem condições de pousar e decolar em pista de até 500 metros ou seja isso acaba fazendo com que a gente consiga atingir mais rapidamente um número bem maior de cidades no estado e para finalizar é importante dizer que a nossa Polícia Civil recebeu no último domingo uma aeronave também um avião de uma grande apreensão da Polícia Federal na área de tráfico de entorpecentes então as nossas duas instituições uma pelo Avançara Brigada Militar e a Polícia Civil em razão dessa aeronave apreendida aí pela traficância eu quero aproveitar governador o senhor cumprimentou alguns deputados eu quero aproveitar também cumprimentar o deputado Aloysio Clasman eu vejo aqui o deputado Burgo e também o deputado Dirceu Franscon que veio prevenido o deputado Franscon ali com um bonezinho para se proteger do sol um abraço a todos os deputados alguém empresta um boné para o Clasman quem vai precisar ali né Clasman vamos lá então nas obras a gente tem aqui a construção da nova sede do 31º Batalhão de Polícia Militar de Guaíba mais uma praça comunitária que ali será instalada são 7 milhões de reais e a construção da nova sede do 33º Batalhão da Brigada Militar de Sapucaia do Sul que é inclusive uma contrapartida que foi assumida como obrigação do Estado no momento que fez a implantação do presídio que foi construído lá em Sapucaia do Sul então nós vamos garantir a construção desta nova sede do 33º Batalhão da Brigada Militar e aí acho que voltou na tecnologia tem que voltar uma aperta uma vez só que não é culpa do quem aperta o botãozinho só pode dizer aí já está no bombeiro não já está nos bombeiros para aí para aí vamos com calma aqui ó eu não vou desistir de tentar apertar vamos passar por aqui ó vamos voltar isso só volta uma para garantir passa agora então beleza tecnologia lembrem na tecnologia mais uma vez um passador de slide que funcione 29 milhões de reais para centrais de atendimento e operação vamos reaparelhar centrais dos 23 municípios priorizados no RS Seguro 12 milhões de reais rádios fixos móveis portáteis com GPS integrado são 15 milhões de reais aqui investidos isso também tem uma atualização tecnológica que é super importante para poder blindar a nossa a utilização da nossa do nosso sistema de rádio de acompanhamento pelo crime 186 kits de armamento menos letal 1 milhão de reais e 63 carabinas são 500 mil reais aqui em Renoufro é importante disso tudo aqui salientar a questão do armamento menos letal então também a preocupação nossa com a letalidade na ação policial então é um avanço também nessa questão e claro temos que comprar o armamento para o enfrentamento especialmente das organizações criminosas e aí estão essas 63 carabinas no corpo de bombeiros militar são quase 40 milhões de reais em veículos equipamentos e obras pode passar em veículos nós temos 28 ambulâncias de resgate tipo C 9 milhões de reais dois caminhões alto escada mecânica articulada investimento importante aqui de 17 milhões de reais uma embarcação de busca salvamento e combate a incêndio são 3 milhões e meio de reais e 12 caminhões de combate a incêndio que são 5 milhões de reais aqui de investimento para o nosso corpo de bombeiros militar em equipamento são 2 milhões de reais para a compra de 500 conjuntos de proteção de combate a incêndio estrutural e nas obras nós temos a construção do pelotão de iguaíba que vai receber um investimento de 1 milhão e 600 mil reais todos os investimentos importantes mas há de salientar dois aí governador o primeiro deles esses dois caminhões com escada auto mecânica até agora nós tínhamos um equipamento dessa natureza no estado então estamos adquirindo mais dois e também essa embarcação nós não temos uma embarcação dessa natureza e estamos adquirindo então pela primeira vez além é claro dos equipamentos de proteção individual dos bombeiros conforme já foi exposto na polícia civil 86 milhões de reais divididos também em tecnologia e equipamentos veículos e obras tecnologia e equipamentos recebem 37 milhões de reais aqui de investimento são 1.600 estações de trabalho 3.200 monitores 9 milhões de reais aqui investidos rádios fixos móveis e portáteis com gps integrado são 3 milhões de reais tecnologia avançada para investigação criminal 24 milhões de reais vou ter que fazer aqui um relato eu me lembro há uns 10 anos atrás 15 anos atrás eu tive que fazer um depoimento na polícia civil como testemunha de um fato ocorrido lá em Pelotas o depoimento durou 5 minutos a impressora levou 30 minutos para imprimir que era uma impressora matricial ainda que tinha lá e aí o pessoal me disse não e a impressora matricial porque é emprestada de um dos policiais lá que levou de casa que tinha para fazer a impressão certamente isso pode ter mudado de lá para cá mas a gente sabe que isso é uma necessidade constante de atualização especialmente da nossa polícia que faz a investigação a polícia que faz o trabalho de investigação precisa trabalhar com essa tecnologia e então tem esse investimento para a investigação criminal aqui também é importante eu vou centrar aqui governador na tecnologia avançada para a investigação criminal nós tivemos que ter um olhar diferenciado nessa questão porque nós não podemos publicizar o que é essa tecnologia então passou por vários olhares até chegar aqui porque normal a secretária Tânia a nossa SECOM sempre quer ser transparente informar para a sociedade mas aqui nós não temos como fazer essa informação é importante que se diga mas também é importante dizer a polícia civil do estado Rio Grande do Sul com este investimento na tecnologia passará a ser a primeira polícia civil das 27 unidades federativas em termos de tecnologia avançada para a investigação um outro grande avanço no avançar nós vamos ser o primeiro nisso que a gente não pode dizer o que é mas a gente tem um investimento importante aqui de tecnologia até porque dentro do eixo um dos eixos do nosso RS seguro é justamente o atendimento qualificado ao cidadão a gente costuma dizer que o cidadão que já foi vítima de algum crime não pode ser vítima pela segunda vez num atendimento que é deficiente precário numa delegacia que não tem estrutura para atendê-lo adequadamente então esse investimento em tecnologia é super importante em veículos também aqui temos a aquisição de 167 viaturas com veículos REC 115 cavalos discreto que é tipo Sandero ou Argo são 80 veículos 5 viaturas para transporte de preso e 82 viaturas que serão 50 picapes Hilux 6 caminhonetes CSW4 e 26 Corolla Sedan totalizando esses 35 milhões de reais aqui em viatura para a polícia civil em obras 14 milhões de reais com a construção da central de polícia de Bento Gonçalves 9 milhões de reais e a central de polícia de Sapucaia do Sul que também integra a contrapartida daquele presídio quando o governo tomou a decisão ainda no passado antes do nosso mandato de fazer a construção de um presídio em Sapucaia do Sul e que se comprometeu a fazer a construção do batalhão e da central de polícia e aqui a gente garante os recursos então para que se atenda e que é uma necessidade também do município e da região metropolitana mais alguma coisa na polícia civil eu acho ali em questão de obras governador é importante sempre dizer a melhoria da infraestrutura é fundamental as pessoas procuram a segurança pública no momento de fragilidade em regra então o estado tem que acolher bem essas pessoas e essas instalações físicas a exemplo aqui falando de polícia civil da DP de Guaíba que nós inauguramos ainda no ano passado é fundamental nesse acolhimento também a sociedade no Instituto Geral de Perícia são quase 15 milhões divididos em tecnologia e equipamentos veículos obras também nós temos 8 milhões de reais na tecnologia com 15 estações de trabalho de alta performance atualização tecnológica da criminalística equipamentos para qualificação do serviço médico legal solução forense para exames em dispositivos móveis rádios fixos móveis e portáteis com GPS integrado complementam essa parte da tecnologia e dos equipamentos quase 4 milhões de reais para aquisição de 27 viaturas 7 rabecões para complementar aqui os recursos necessários ao investimento que a gente tem de recursos da União são 546 mil reais 5 furgões também com complementação de recursos advindos da União são 560 mil reais e 15 SUV dusters são 2 milhões e meio de reais e nas obras a construção do posto do IGP em Bagé são quase 3 milhões de reais instalação do posto de identificação no centro comercial de João Pessoa aqui em Porto Alegre 115 mil reais totalizando esse conjunto de investimentos no Instituto Geral de Perícias que é fundamental dentro do processo da apuração das evidências das provas que sustentam os inquéritos policiais para garantir a devida punição e consequência àqueles que tiverem praticado crimes não é Ranul? Sim a instalação é fundamental está posto aí o que o senhor falou também é fundamental eu só quero acrescer governador nós estamos neste momento com uma reforma no departamento médico legal que não está dentro do avançar que é uma reforma do necrotério que se fazia necessário um outro investimento importante também no nosso Instituto Geral de Perícias então avançar na segurança a gente sabe é fundamental para o desenvolvimento do Estado um Estado seguro é um Estado que retém os seus talentos aqui as pessoas precisam querer viver neste Estado que forma tantas pessoas com qualidade capital humano de gente que é trabalhadora e que quer viver num lugar seguro se nós não dermos segurança para a população a gente sofre economicamente também por perda fuga de talentos perdas de investimentos é mais competitividade portanto para o nosso Estado até porque por exemplo ao reduzir em 50% os roubos de veículos no Estado a gente reduz o preço do seguro dos carros a gente reduz preços de seguros patrimoniais reduz o custo para uma empresa se instalar aqui porque reduz a necessidade de segurança privada então é fundamental esse investimento em segurança para a competitividade e claro para a qualidade de vida para que as pessoas sejam mais felizes se sintam satisfeitas de viver aqui no nosso Estado é fundamental ter um Estado que consiga atender com segurança a sua população assim como é fundamental garantir para as nossas forças de segurança a devida segurança para elas também isso não se dá apenas pelas viaturas que sejam semi-blindadas mas também pela condição de o Estado fazer reposição do seu efetivo ano a ano de forma responsável o que a gente assistia no Estado do Rio Grande do Sul era abrir uma defasagem de efetivo e depois incorporação de servidores em massa no último ano de governo e isso precariza a segurança e ainda gera problemas no próprio processo de formação dificuldades adicionais em formar esses efetivos em grande número então a gente instituiu um cronograma de chamamentos estruturado para garantir manutenção dos nossos efetivos e fazemos isso sem comprometer a capacidade de pagamento também por parte do Estado porque não adianta aí eu trago aqui o tema que é sensível estamos diante das nossas forças de segurança a gente precisou fazer reformas em estrutura de carreira previdência eu sei que isso é antipático eu sei que isso eventualmente não agrada mas é importante dizer não existe solução simpática para um Estado que tinha uma situação dramática nas contas públicas não adiantava o Estado prometer o que ele não consegue pagar e com isso comprometer a capacidade de dar estrutura para as nossas forças de segurança então o Estado prometia pagar algo que ele não conseguia pagar e ainda comprometia a capacidade de investimento que fazia ter menos efetivo o que sobrecarrega as forças de segurança estrutura pouco qualificada o que expunha ainda mais os nossos policiais a criminalidade com a sua própria vida que ali está exposta a falta de investimento em tecnologia que compromete o funcionamento da estratégia de segurança do Estado então é fundamental que o Estado esteja saudável e em condições de prover o investimento não apenas nos salários o que é absolutamente legítimo como demanda dos nossos servidores públicos mas também na condição de dar a estrutura necessária para que eles cumpram com a sua missão é importante aqui salientar Eduardo durante o nosso governo nós estamos chamando 8.017 novos operadores de segurança pública obrigado a polícia civil bombeiros IGP SUSEPTA também está nessa conta nós temos hoje somando todas essas forças em torno de 30 mil servidores nativa ou seja mais de um quarto desse são admitidos foram admitidos serão admitidos durante o nosso governo eu quero aproveitar também governador para fazer alguns agradecimentos por este momento que eu acho que são importantes aos nossos chefes de vinculadas que trabalharam muito para que nós pudéssemos chegar aqui quero agradecer ao nosso secretário executivo do programa RF Seguro delegado Antônio Carlos Pacheco Padilha e toda a sua equipe na pessoa do coronel Marcelo Gomes Frota nosso secretário adjunto agradecer o empenho de todos os servidores da Secretaria de Segurança Pública não foi fácil chegar aqui com esses projetos prontos e com execuibilidade nessa apresentação que nós estamos fazendo a Cefaz foi fundamental também a SPGG enfim todos aqueles que propiciaram esse momento para que nós chegássemos aqui nesse momento como eu disse no início eu esperava não viver para ver um momento desse que coisa boa hoje vou para casa mais tranquilo e conseguimos avançar sim muito e avançar também na Segurança Pública até porque o vice-governador passa o delegado fica o vice-governador passa o delegado fica sem dúvida então que bom que é a gente poder fazer essa virada de jogo eu acho que era a última lâmina aqui só para confirmar então que bom que é poder vivenciar ao lado de vocês todos essa virada de jogo a gente insisto assumiu lá em janeiro numa situação em que se acumulava mais de um bilhão de reais de dívidas na saúde Arita o estado com os salários pagos com atraso nós não só não deixamos voltamos a pagar salários em dia não deixamos atrasar pagamentos na saúde estamos pagando o que foi deixado em dívidas abertas em anos anteriores abrimos espaço para investir mais de 4 bilhões de reais que a gente vai já anunciando em várias frentes e outras que virão ainda pela frente no avançar e ainda fazemos isso garantindo redução de impostos no estado parte deles já reduzidas neste ano com redução de alíquotas internas de 18 para 12% o fim da DFAO a redução da alíquota básica de 18 para 17,5 e a garantia de que no ano que vem voltaremos a ter as alíquotas anteriores na gasolina no álcool na energia nas comunicações sem que isso comprometa a capacidade de pagamento do estado fazendo investimentos vamos ter as menores alíquotas de imposto entre os estados brasileiros nesses diversos itens é fruto de muito esforço do respaldo da Assembleia Legislativa eu insisto de deputados que tiveram coragem de bancar essa agenda difícil muitas vezes mas necessária para o estado e também da compreensão e consciência dos nossos próprios servidores públicos que entendem a necessidade desses ajustes que vão promover para o estado a condição de crescimento econômico porque o que vem com isso tudo aqui pelas obras propriamente ditas feitas pelo estado pelas concessões e privatizações o que vai haver de investimento privado no estado pela redução de alíquota de imposto que vai ter de mais dinheiro circulando na economia vai tudo isso ajudar a animar a economia do Rio Grande do Sul para que a gente consiga a partir de uma dinâmica econômica mais forte mais pujante movimentar a própria arrecadação do estado que vai voltar em capacidade de investimentos e pagamentos dos salários dos nossos servidores projetando um futuro melhor para todos então eu agradeço a todos que se esforçam para que o estado do Rio Grande do Sul se reencontre com o seu destino que é um destino de resultados melhores de vida melhor para a nossa população a gente tem muitos motivos para comemorar e sim que o Rio Grande do Sul é capaz de novas façanhas nessa virada de jogo que a gente dá ao longo desses anos por um grande esforço de todos obrigado força força e honra como dizem no nosso batalhão de choque lá por um estado mais seguro para todos valeu 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 governador gostaria de pedir mais um minuto do senhor aqui no palco nós gostaríamos de convidar os presidentes das vinculadas chefe de polícia o comandante da brigada os bombeiros por favor para subir e para que façamos uma foto comemorativa hoje aqui no dia do lançamento do programa avançar na segurança os presidentes das vinculadas por favor logo após o registro oficial nós teremos uma saudação com as sirenes aí das viaturas que estão presentes uma rápida saudação com as sirenes das viaturas lembramos aos amigos da imprensa que ao término desta solenidade senhor governador e o vice governador ficarão à disposição para entrevista coletiva lembrando que agora neste momento teremos a saudação com as sirenes das viaturas desta forma gostaríamos de agradecer a presença de todos e damos por encerrado este ano teremos a saudação Obrigado.